E aí pessoal, tudo bem galera? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui galera Como você faz pra fazer A desinstalação de um programa Qualquer programa, qualquer jogo Da maneira correta Essa desinstalação aqui galera Que eu vou ensinar, ela remove Tanto os arquivos do jogo, quanto os registros Fica salvo no Windows As vezes você vem aqui pelo Desinstalador padrão do Windows E quando você desinstala o jogo Ele vai desinstalar lá normal Quando você vai reinstalar novamente alguma coisa Ele dá erro, porque ele fica os registros ainda No seu sistema operacional Vou ensinar vocês aqui de uma maneira bem fácil Vocês vão usar um programinha Que ele faz a desinstalação completa De qualquer programa, qualquer jogo Então vamos lá Eu vou estar deixando o link desse programa Aí no comentário do vídeo É o Revo Uninstaller O programa Free Você pode baixar ele gratuitamente Você instala ele aí, pode instalar Ele vai criar o ícone aqui na área de trabalho Tá bom? Vou ensinar vocês como faz o procedimento Vou estar abrindo ele aqui Pra vocês verem como funciona Ele vai abrir essa tela pessoal Aí vocês tem que aguardar ele carregar aqui os programas Ele vai fazer a leitura aí no seu Windows De todos os programas que você tem De todos os programas que você tem Aí vocês aguardam Ele vai aparecer aqui Eu vou pausar o vídeo Até ele carregar Quando eu carregar eu volto com o vídeo Tá bom? Deixa eu pausar aqui Pronto pessoal Ele carregou Demorou mais ou menos aí um minuto Acho que foi um minuto mais ou menos Tá bom? E vai aparecer aqui Todos os programas que eu tenho instalado Tá bom? Eu vou estar desinstalando aqui galera O OBS Dá pra vocês verem Mas vocês podem desinstalar algum programa Que você queira remover Pra remover 100% Beleza? Tem jogo também aqui Tem oro Truque Mas eu vou estar desinstalando o OBS Beleza? O que você vai fazer? Clica em cima Tá bom? E vai vir aqui ó Desinstalador Beleza? Pressionou uma vez aí Deixa eu ver É só aguardar agora Deixa eu ver Não Clica no botão direito em cima Vamos clicar desinstalar Beleza? É isso Vai perguntar se você quer fazer um backup Um ponto de restauração Eu não crio Mas é gosto Se você quiser criar Você deixa aí Caso der algum erro Você volta pro ponto que ele se deixou salvo Eu desmarco a caixinha Vou apertar continuar Ele vai estar aparecendo essa tela Ele vai pedir pra desinstalar o programa Você vai desinstalar Normal Ó Ele vai desinstalar Esse aqui seria o procedimento normal Já estaria desinstalado Só que agora que vem o pulo do gato Você vai clicar aqui em avançado Vai colocar em verificar Ele vai verificar se ficou algum vestígio do programa Registro Algum ADLL Vai verificar tudo no Windows Tá Ele vai remover 100% Tá bom Vocês Vamos esperar aqui carregar agora Ó Ele achou um monte de coisa aqui ó Tem arquivo ainda Então o que vocês vão fazer Selecionar tudo Excluir Clica assim Ó Apareceu mais coisa Selecionar tudo Excluir Isso aqui é tudo vestígio que fica Sumiu a tela Aí sim Desinstalou o programa 100% Galera Não tem mais nada Como se tivesse zerado Tá Aí Você faz o procedimento Pra outros programas Caso você queira É um vídeo bem simples Tá Mas que ajuda bastante Tá Eu tava Tendo um problema Com o jogo Aqui Que eu desinstalei o jogo Quando foi restalar o jogo Ele dava um erro Lá Tá Eu fiz esse procedimento De desinstalar Aí depois Quando eu fui instalar novamente Ele instalou Normalzinho Beleza Fica uma dica pra vocês Gostou do vídeo Deixa o like Galera Pra o YouTube Divulgar mais esse vídeo Pra mais pessoas E se inscreva também Pra dar aquela força Beleza Tamo junto E fui